Vai, 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 vai Só conduz, só conduz Vai, só conduz Só conduz ela de frente rápido Sem dibrar, isso Só tem que acertar o passo, senão dá ruim Acerta o passo Vai, conduz rápido Boa, isso aí, acerta o passo Ô Pedro, eu tô esperando você dar velocidade nesse trabalho aí pra gente parar Vambora Isso, irmão Tchau 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 Tchau